Arte e Decor em Milão. Oferecimento VIP Glass, envidraçamento de varandas e domani interiores. Outra figura muito bacana que eu encontrei aqui na feira, Léo Chetman. Léo, muito bacana isso, eu te encontrar aqui rodando a feira, conhecendo, vendo as tendências. Eu sei que você é um cara mega antenado, mas fala um pouquinho, o que você viu aqui que te mais chamou a atenção? Aliás, eu te digo uma coisa, hoje a gente tem que ser mega antenado. Olha, se você perguntar quantos anos eu venho à feira, eu não sei, acho que é uns 25, 30 anos. Comecei a vir com 15, tá pessoal? Mas eu acho que esse ano a feira, eu acho que assim, a gente sabe que eles estão passando uma crise e tal, então talvez não tenha tantos lançamentos, mas o que eu estou vendo é que a gente tem uma mudança muito grande na cartela de cores. Tudo aquilo que estava assim, absolutamente monocromático, está mudando. E as cores cítricas, eu estou vendo bastante cores fortes, como detalhes. Eu acho que a grande, sim, chamada para mim da feira foi isso. Foi que como essa conciliação cada vez maior, a moda e decoração tem sido associada, eu estou vendo assim, que nesse ano eu estou vendo muito mais a moda dentro da decoração do que eu vi os outros anos. Eu acho que a tendência é essa mesmo, né? Moda e decoração caminharem num único caminho. Porque hoje em dia, primeiro, eu acho que menos é mais. E segundo, a gente tem que adaptar muito o nosso projeto, o nosso estilo de vida. Acabou aquela época que as casas eram cheias de babados, veludos, rococós. Não, hoje tem que ter praticidade. Então, como levar tudo isso, todo esse conceito que a gente vê para dentro da casa da gente, através do estilo de vida? Projeto, estilo de vida e moda caminham num único segmento. Eu acho que a Disney dos arquitetos e vim para Milão, para mim, já não é mais trabalho. É um grande prazer, porque é onde a gente descobre as tendências, onde a gente encontra os outros arquitetos, porque nas ruas só se fala português, a gente já não ouve mais italiano. O que você viu aqui na feira, assim, que mais te chamou a atenção? Olha, eu gostei muito do Estúdio da Vitra, que tem umas coisas maravilhosas. E amei a Missoni com suas cores, com a sua marca registrada. A Rosita, que acabou de sair daqui, tão elegante, né? Uma senhora que sabe se colocar, sabe criar. E mostra que não só a juventude faz com que a gente tenha sucesso. Eu acho que o sucesso tem que perdurar aqui. As pessoas podem criar até os 104 anos, como o Niemeyer faz hoje em dia no Brasil. Brunette, aqui a gente está num pavilhão do design, né? Aqui a gente respira o design. Para você, o que é o design? O design é uma essência. É aquele traço do essencial, onde você faz uma coisa simples e se tornar muito confortável e chique. O cenário do Arte da Cor desta edição aconteceu aqui na Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea, com a exposição Itinerários, da artista plástica Lara Filipe. A exposição aborda questões sobre o tempo e deslocamento, novas paisagens exploradas pela artista em suas viagens e experiências. Quadros em formatos diversos, fotografias e objetos instalados revelam paisagens, vivências, pesquisas de campo, onde a força da obra está nos significados e nas escolhas. A exposição Itinerários de Lara Filipe você confere até o dia 2 de junho, aqui na Galeria Matias Brotas. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. Eu sou Doriane Moraes e te espero no próximo final de semana. Até lá!